Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta para mais uma aula de músicas de capoeira. Tivemos na última aula o encerramento das três músicas que eu passei para vocês. Junto com o coro, ensinando vocês a cantarem e a fazerem o coro. Porque na roda de capoeira tem o cantador, ele canta e o coro responde. Então passei para vocês três musiquinhas fáceis. Aonde vocês aprenderam, além de cantarem, ela fazerem o coro também, certo? Então mostrando para vocês o quanto é importante a música na capoeira. E também aproveitando e esclarecendo para vocês que o quê? Essa bateria que hoje a gente vê na roda de capoeira, ela não está desde o início do surgimento da capoeira. Capoeira, antigamente ela era jogada, mas não com esses instrumentos, e sim mais o tambor e a viola, depois que entrou os outros instrumentos, certo? Mas a música esteve sempre presente. Então, agora seria legal explicar o quê? Capoeira. Porque eu não falei músicas de capoeira, eu passei as músicas de capoeira e passei o coro, como também se tem que fazer nas rodas de capoeira. Mas o que vem ser capoeira? Capoeira, como substantivo feminino, mata o rabo. Capoeira. Capoeira, como luta, como dança, como filosofia, como arte e etc. Capoeira. Capoeira, como luta, então nós vamos formar o corpo da roda. O corpo da roda é formado pelos mestres tocadores, que são os mestres que vão tocar os instrumentos. e os outros instrumentos. E os demais componentes da roda vão formar um círculo. E dentro desses círculos que estão os mestres e os outros elementos da roda, o mestre vai chamar dois jogadores. para o pé do berimbau. Onde esses dois jogadores se posicionam de cócora no pé do berimbau. E ouve a cantiga do mestre. Ouve o que o mestre está cantando. E logo que o mestre cantar, ele vai dar a senha para esses dois jogadores, para eles entrarem para o jogo da capoeira. Então aí começa a capoeira luta. Onde esses dois jogadores, no centro da roda, vão desenvolver o seu jogo. Onde a base fundamental desse jogo é a ginga. Aquele que melhor fizer a sua ginga vai mais se sobressair no jogo. Por quê? Porque, como eu disse, a ginga é a base do jogo. Você fazendo uma ginga bem feita, você tendo uma ginga bem bonita, bem caprichada, ela vai te dar muita força e ajuda para o teu ataque e para a tua defesa. Porque a ginga, ela é um ataque e ela é uma defesa para o capoeira luta. E aquele que desenvolveu a melhor ginga, melhor se sobressair. Certo? Então, como eu disse, dentro dessa brincadeira, vai se nascendo a luta da capoeira. Vai se nascendo a dança da capoeira. Vai se nascendo a capoeira esporte. Vai se nascendo a capoeira educação. A capoeira arte. E infinitas outras coisas. E, com tudo isso, o capoeirista, ele tem um grande benefício quando ele passa a praticar essa arte, essa cultura, esse estômago. ele tem um benefício na sua saúde. Porque a capoeira, hoje, ela é provada que ela é o esporte. Que ela mexe com toda a musculatura do teu corpo. Fortalecendo todas elas. Já está provado que ela auxilia no estresse do dia a dia. A capoeira te traz confiança. A capoeira te ajuda a melhorar o teu batimento cardíaco. e várias outras infinidades de benefícios que ela te traz. E de tão boa que ela é essa arte, hoje ela está no mundo inteiro. Mas é uma arte, ela é uma cultura, ela é uma luta. 100% brasileira. Nascida aqui em Solos Brasileiros. Criada por negros de descendências africanas. Então, ela é uma cultura afro-brasileira. Que hoje está espalhada pelo mundo. Por causa da sua beleza, da sua musicalidade, dos seus benefícios. então, eu acho que por hoje é só. Trouxe mais um pouco de conhecimento de capoeira para vocês. Explicando um pouco da formação da roda. mostrando um pouco da luta, da cultura, do esporte e dos benefícios. e dizendo para vocês o quanto a capoeira ela é 100% brasileira. Por isso, devemos dar valor e devemos praticar. Fique em casa. Obrigado.